Música 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 Agora onde eu tô, na Lindt, aqui no Shopping Flamboiã. Pra quem ama chocolate, vai adorar o vídeo de hoje. Olha isso. Olha, 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 olha. Gente, eu vou entrar aqui agora. Olha. Os kits. Olha, chocolate. Chocolate. Olha as trufas. Olha. Olha. Quem gosta de chocolate. Olha. 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 Olha o tanto de trufa. Olha. Olha que tem as embalagens também, ó. Olha como a gente compra o... As trufas. Coloca dentro, ó. Pra dar de presente, ó. Muito bonitinha. Ó. Aqui desse lado também tem mais trufas. O atendimento aqui é muito bom. Já comprei várias vezes trufas, só que só compro uma, duas, porque é bem carinho, sabe? Mas se vocês comprarem um dia, vai ser o melhor chocolate que vocês já comeram, gente. Mas vale muito, 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 muito. Mas vale muito, muito a pena. Olha, olha isso aqui. Olha o paraíso. Ó. Tem esses kits que eles montam, uns 57 com várias trufas. Ó. Tem as barrinhas de R$ 8,90. Ó. Chegar bem pertinho pra vocês verem, ó. E aí, olha isso. Fica passando... Um pelão. Olha o cacau. Como é feito, ó. Quem vir nessa loja aqui vai gostar bastante, ó. Olha, muito, muito top. Olha. Hum, que delícia. Vou mostrar aqui as outras partes da loja. Ó. Olha. Essas kits. Nossa, de mentira. Muito, muito, muito. Ó, top demais, ó. Mostrando assim bem rapidinho pra vocês. Olha. E essa barra aqui, olha que tentação. Olha. Olha aqui, mais kits que eles montam. Dá pra vocês terem noção de quanto fica, né? Uma trufa. Geralmente dá R$ 2,00, não. Quando eu venho, só compro uma mesmo. Mas... De vez em quando eu tenho umas promoções, sabe? Ó. Olha os kits pra quem quer dar presentes, ó. Tem mais barras. Aqui mais barras. Tudo bem organizado. Aqui tem mais. Tem mais, gente. Tem mais chocolate. Olha aí, gente. Vou mostrar um pouquinho o shopping flamboyant pra vocês. Olha um pouquinho... ...dele, né? Porque ele é imenso. Se vocês gostarem, eu mostro... ...mais lojas. Tchau. Tchau, tchau.